O projeto Trish for the World Árvores para o Mundo está de volta. Trata-se de um projeto internacional promovido pela World Organization of the Skull Movement. Este ano, sob o tema Recuperar, Recuperar a Floresta, Recuperar a Esperança, os agrupamentos de escuteiros 1114 de Anta e 274 Espinho plantaram 110 árvores autóctones, com o apoio do município de Espinho, no passado sábado de manhã, dia 19 de março. A plantação destas espécies foi distribuída pelo bairro da Ponte de Anta, Parque da Cidade, Parque de Campismo e Parque Américo Magana em Paramos, dando assim corpo ao lema, um escuteiro, uma árvore, que caracteriza esta atividade no mundo inteiro. As espécies de árvores autóctones são espécies que pertencem ao nosso território nacional e que por isso estão mais adaptadas às características do nosso país, garantindo uma maior resistência a pragas e doenças em relação às espécies introduzidas. eugorna, adë anas, e us being onu queira apenas estes equipamentos de contagem ao nosso país,